E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje tô trazendo um videozinho aí de fundo, enquanto eu narro aqui, falo a bordo sobre o tema. O videozinho de fundo tá rolando aí, que foi uma screen que eu fiz com a Arlequina Player, que é uma youtuber, mulher, joga MC5, conhecida como Tia Harley, no MC5, o nick dela, e também no Legião aí e tal. Vou tá deixando o canal dela na descrição para vocês se inscreverem, e eu espero que vocês deem essa força aí pra ela chegar aí rumo a uns mil inscritos, né? Os primeiros mil inscritos dela. Canal muito bom, qualidade excelente, joga muito bem. E eu chamei ela pra fazer uma participação justamente por causa disso, porque eu percebi que no MC5, hoje ainda tem um estereótipo de que mulher não sabe jogar FPS, e se aquilo, cara, isso é uma barreira, isso é um preconceito, que já foi superado nos FPS pra PC e console, tipo, há muito tempo, cara, faz 10 anos isso daí, entendeu? Isso não é mais condizente com o ano de 2016. Tão interessante que a primeira youtuber que eu me amarrei, assim, até hoje eu sou fã dela, me sigo nas redes sociais e tal, ela mudou um pouco o rumo dela, hoje ela não é mais youtuber, é streamer, e faz mais RPG e tal, mas na época ela jogava Code, que eu acho que vocês conhecem a Dinossauro Gamer. Ela mudou o nome, né? Agora é Fleur, um negócio assim, mas na época era Dinossauro Gamer, cara, eu me amarrava demais nas partidas dela. Ela batia nos malandros com a facilidade, você via nego chorando, ela jogava muito, FPS deve jogar até hoje, só que não é mais a vibe dela. E foi uma das primeiras youtubers que eu curti, eu curti ela primeiro do que o Zigueira, pra você ter uma ideia. O Zigueira é dinossaurão aí do FPS, né? Porque eu não conheci o Zigueira, conheci posteriormente por acaso. Então, assim, ela joga muito bem, o Zigueira faz partidas com mulher, se você olhar o último vídeo dele aí, que é Guchu Diamante, Diamonde, né? Que ele tá jogando Ribbon 6, tem uma mulher lá jogando com ele, em pau, entendeu? Então, cara, e eu conheço outras aí, que eu tô sondando e tal, tem a menina Amine, né, lá do, que é do True Hard, que tá no VBR também. Joga pra caramba, sou inscrito no canal dela. Aí tem uma Renatinha MC5 também, que eu tô dando uma visualizada no canal dela de vez em quando. E, assim, eu queria atrair essa legião, cara. Mulher, cara, é mania de falar, cara. Eu queria atrair essa legião, então, assim, se você é mulher e tem canal de MC5 ou qualquer outro FPS, comenta aqui pra eu tá conhecendo, entendeu? Justamente pra gente, meu, tá quebrando essa barreira aí, entendeu? Porque a garotada só vai entender quando você chegar batendo de frente mesmo. E, que nem eu falei, isso é um estereótipo que no FPS, PC, console, não existe mais. Mas eu percebi que no mobile ainda tá tendo isso e tal, coisa nova, né? E, cara, como a gente tá crescendo, vocês têm que entender que a plataforma mobile tá crescendo. E se tá crescendo, vai chegar, meu, gente, de todos os sexos possíveis. Só tem dois, claro, Ardep. Quantos sexos você acha que tem? Mas, beleza, vai chegar, meu, muita mulher vai colar no MC5, tá colando, entendeu? E, meu, o público masculino também já tem gente pra caramba aí, trocentas toneladas de canais. Mas, assim, galera, eu queria mais que isso deixasse de ocorrer, entendeu? Cada um tem o seu lugar ao sol, as meninas jogam muito, merecem atenção, carinho, porque elas se dedicam, se esforçam, produzem conteúdo que nem eu produzo, que nem o Fantasma produz, que nem o CPT, que nem o Vene, que nem o Eloy. E, meu, elas tão aqui na luta também, e não só quem só produz vídeo, quem joga, entendeu? O respeito tem que ser mútuo, tem que ser recíproco. Nós somos uma comunidade. Uma comunidade é um grupo fechado. Uma comunidade, as pessoas se ajudam. Eu ajudo muita gente na medida do possível. Muita gente me cobra, me pede ajuda, galera, infelizmente. Não tem como eu ajudar todo mundo. Se todo mundo que eu pedir ajuda me ajudasse, eu já estaria com um milhão de inscritos. Mas, infelizmente, eu também entendo que nem todo mundo pode ser assim e tal. Então, cara, faz parte da vida, mas eu procuro ajudar todo mundo, entendeu? Eu quero ver todo mundo no topo. Eu não quero ser monopólio. Eu não quero estar com 10 mil inscritos e ver o pessoal com mil, entendeu? Eu quero ver todo mundo com 10. Todo mundo aqui comigo, coladão, fechadão. Então, galera, essa partida de fundo aí é mais eu e ela jogando aí, pra você ver também que ela joga muito bem. A partida foi puta difícil. Só tinha nós dois na sala contra três. E esgrim reapareceu muito rápido. Então, se matava um, já tinha outro nas costas. Mas ela ajudou demais, deu bastante assistência. E o canal dela, cara, tá crescendo bem. Em pouquíssimo tempo, chegou aí a 500 inscritos. Coisa que eu ralei pra caramba. Então, se eu ralei e hoje eu tô com 10 mil, ela que tá crescendo mais rápido, ela vai deslanchar com mais facilidade. Entendeu? Então, fortalece lá. O link tá na descrição. Galera, não mais é isso. Vou deixar o restinho de gameplay rolar. Não falta muito. E conto sempre com a colaboração de vocês aí nos temas que eu abordo. E se eu tiver oportunidade, eu estarei trazendo outras garotas também do MC5 pra tá jogando aqui comigo e tá divulgando. E porque a gente tá juntão, fechadão. E, mulherada, continue representando. Batendo nos marmanjos aí que fala mal. Tamo junto, galera. Valeu, falou, fui. Beel. One minute to go. Activating EMP. That's how it starts. Come on. EMP. 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 Vamos lá.